O sonho de valsa é não ser bombom? Não é mais, né? O que era? Era bombom e bombom de altíssima qualidade. E aí, com o tempo, as empresas vão mudando as fórmulas para fazer algo mais barato. E a última história é que, para pagar menos imposto, eles mudaram para começar a embalagem, que não é mais aquela embalagem de bombom. É, agora ela é picotada em cima para você. Agora, você falou do Quaker. Não sei se você sabe que Quaker, em inglês, é aquela... Não sei se é uma religião, né? Uma religião, é. Uma religião pessoal que vive, não pode ter eletricidade, só anda de carroça, os caras têm barba, né? E você acha que o Quaker é uma farinha láctea, né? Sim. E você acha que tem alguma... Tem a ver, tem uma ligação. Veio dali? Sim, veio, veio. Já fiz vídeo com isso, tem essa ligação. Porque todo mundo fala, né? Ah, quem é o véio da Quaker, né? E aí, eu falo, não, eu já fiz vídeo sobre isso. E sim, tem ligação. Inclusive, esse personagem que aparece na embalagem, que também já passou por transformações, né? Eles vão mudando os personagens. Tem nome, sobrenome. Era uma das pessoas importantes dentro da religião. Ah, interessante, interessante. E falando nisso também, me lembrei agora do chocolate dois frades, né? É, que todo mundo chama de chocolate do padre, né? É, exatamente. Na verdade, são dois frades, né? É bonitinha a embalagem, né? Você vê que mantiveram uma, pelo menos, uma linguagem antiga, né? Eles pegaram um quadro conhecido. O cara que hoje é a marca da Nestlé, mas antes não era. Foi de uma outra empresa. E o dono da empresa, ele era apaixonado por arte. E ele pegou um quadro e fez uma adaptação. Porque no quadro verdadeiro, os frades, eles não estão comendo uma panela de chocolate. É uma outra comida. E aqui eles fizeram essa adaptação no quadro. Quase que uma sátira, né? É, e ficou divertido. Né? E aí virou que era o chocolate do padre, né? Sim. E teve uma época que eu acho que a Nestlé colocou pequenininho, né? É, chocolate, dois, não era dois, era dois frades. Mas depois eles desistiram, porque aí o nome já pegou. É a mesma história do leite condensado moça. Porque ela chamava milk made, a lata era milk made, quando chegou no Brasil. Só que as pessoas, quando chegavam na venda, a gente tem que lembrar que não era supermercado, que você pegava e pegava no... Era vendinha ali. Você tinha venda, tinha um balcão. Chamava um termazém, né? É. Mas você tinha que pedir para o balconista te atender. Então você chegava e falava, eu quero um aqui. E ninguém falava assim, me dá uma lata de milk made. Aí alguém falava assim, me dá essa lata da moça, né? É, porque já tinha um desenhozinho da... Sim, o desenho quase igual. E aí essa coisa do me dá uma lata do leite da moça, e alguém falou, não, vamos chamar de leite moça e ficou. É interessante, populariza a coisa, né? E a mim é como aquela coisa meio que da corruptela também, né? Sim. De nomes que vão meio que se adaptando, né? Normalmente coisa de pronúncia, como a cidade de Brodowski, né? Que é a cidade do Portinari, que parece que era Brodowski, né? Que eu acho que foi o cara que fundou lá. E virou Brodowski. É, e vambora. E ficou Brodowski mesmo, né? Interessante. Tem umas coisas muito engraçadas. Tem. Bem divertidas. As coisas culturais. Agora, uma coisa que você fez o meu mundo cair... Ixi. É o sonho de Valser não ser bombom? Não é mais, né? O que era? Era bombom, e bombom de altíssima qualidade. E aí, com o tempo, as empresas vão mudando as fórmulas para fazer algo mais barato. E a última história é que, para pagar menos imposto, eles mudaram para começar a embalagem, que não é mais aquela embalagem de bombom. É, agora ela é picotada em cima, né? É, eles dizem que é para manter o frescor. Mas eu acho que tinha uma coisa bem bacana do antigo chocolate. Mas também, pensando em termos industriais, né? Devia ser mais... Porque provavelmente aquilo era feito com uma máquina, né? Sim. No início, talvez, um por um, né? Uma pessoa fazendo um por um, né? E aí, eles hoje, eles não colocam que é um bombom. Eles colocam que é um wafer recheado de chocolate. Então, mudou até essa... Wafer... É, porque ele tem a casquinha, né? É, tipo um bis. É, ele tem aquela casquinha, né? De biscoito ou bolacha. Antes era uma coisa com duas camadas de chocolate. Mas está há muito tempo também, né? Sim. Porque, desde que eu me entendo por gente, o sonho de valsa é igual. Não, é, mas... Olha, se a gente for falar de chocolate, a gente começa a chorar aqui. Porque eu acho que... Porque isso que a gente come não é chocolate, né? Dizem, né? É, todos começam assim, açúcar. Primeiro, açúcar, mano, meu Deus. Muito açúcar, né? Muito açúcar. Mas eu tenho a memória afetiva de chocolates que eu até... É, é. Eu lembro, assim, falo, nossa, o diamante negro. É, como era, né? Nossa, o sonho de valsa. E o ser humano, ele é muito saudosista, né? Não tem jeito, né? Tudo no nosso tempo era melhor. É, então, eu discuto muito com os meus filhos, né? Não, é que você tem... A memória afetiva é uma coisa que você tem saudade... Sim. Desse seu tempo jovem, tal. Exatamente, eu sempre falo isso. Não é que as coisas eram melhores, é porque te remete... É, é tudo. A uma época de infância, a uma época de juventude, que a gente tem saudade, não tem jeito. Claro. E vai ser com todo mundo. Vai. Mas chocolate era melhor mesmo, mas... Mas é, né? Hoje tem um monte de coisa que eu falo assim, gente, como mudou pra melhor, né? Ah, sim. Então, eu... Pra você ir num lugar diferente, né? Vou chegar aqui pra gravar com você no estúdio. Gente, ponho lá o meu aplicativo, né? Ele vai me trazendo por caminhos que eu nem imaginava. Diz que horas eu vou chegar. É maravilhoso. Cara, eu sou do Rio, você sabe... Pô, moro em São Paulo há cinco anos. Eu não teria mudado pra cá se não tivesse esse aplicativo, cara. Não é. Porque imagina o que é. Eu me lembro que aqui em São Paulo, antes dessa invenção, o taxista usava o guia quatro rodas, né? Sim, você tinha que pôr no porta-luva. Exatamente. Aí abrir. O que a gente parava em postos de gasolina pra pedir informação. Em São Paulo é complicado de andar, né? Gente, os frentistas agora, eles... Estão felizes, porque a gente parava. Mais pra mais crescer do que... A cada cinco quadros tinha que parar. Moço, rua tal. E hoje é engraçado, porque as pessoas não conhecem mais o nome de rua, né? Antigamente, parava num posto, falou, rua tal, cara, aquela, tal, tal. Hoje, às vezes a rua é ali e o cara não faz ideia do nome mais da rua. É verdade. Teve um São Paulo, é tão complicado de andar, que teve um dia que eu botei uma rua aqui e o Waze falou assim, o momento que estou consultando o guia quatro rodas. É mais ou menos isso. Mas, cara, que invenção, né? Nossa. Isso é uma coisa incrível, cara, de tecnologia. Meu pai de 89 anos falou assim, mas o que funciona isso mesmo? Não, é muito louco. É muito louco. Acho que é israelense, né? Se não me engano. Acho que é. E parece feito por uma mulher, né? Isso, eu não sei. Foi criado por uma mulher. Isso é muito louco, cara. Porque, assim, é muita rua. Do mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo que você vá, você bota o seu Wazezinho ali e ele vai. Mas, fala a verdade, você às vezes não fica competindo com o Waze? Não, assim, quando eu conheço... Quando eu conheço, eu falo assim, eu vou pelo meu caminho. Aí diminui o tempo, eu falo, yes! É, acontece. Acontece. Porque o Waze também, às vezes, muda a rota por questão de dois minutos, né? Não, às vezes por dez segundos. É, é, é. Cara, por que ele está me levando por aqui? É. Às vezes são segundos. Mas, às vezes, ele... Ontem, por exemplo, eu fui para um lugar onde eu ia. Sempre, e não sei por que eu botei o Waze. E ele me mandou por um caminho diferente e dando exatamente o mesmo tempo, um caminho muito diferente. E chegou certinho como ele. Então, alguma coisa aconteceu ali no... Ele está treinando com você. Ou no trânsito, ele está me testando. Alguma coisa aconteceu no trânsito. Vamos ver se ele confia em mim ou não. É, exatamente. Por isso que foi feito por mulher, né? É, vamos ver se ele confia em mim. Vamos ver se ele faz o que eu mando, né? Exatamente. Que, às vezes, não tem jeito. Fala, vamos lá.